Ele apareceu em seu sonho, não sendo suficiente tornar sua vida um pouco mais feliz e mesmo assim fazendo aparições em seus sonhos. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva. Se ainda não é inscrito, após trabalhar em uma empresa há pouco ou muito tempo, do nada, a pessoa sonha com seu ex-chefe. A presença dele pode ser algo bom ou ruim. Isso tudo depende do convívio que a pessoa teve durante o seu ex-trabalho. Sonhar com o chefe representa a conexão que ainda existe em sua mente. A conexão com seu antigo emprego demora um certo tempo para que sua mente se acostume com devidas mudanças. Saiba que ela não se atualiza tão rápido o quanto você desejaria. Porém, a passagem de uma pessoa em seu ex-emprego, o qual ela possuiu momentos muito felizes. Sendo assim, em seu cotidiano, foi ativado o sentimento de saudade. A saudade de retornar àquele tempo. Principalmente a saudade daquela pessoa que estendeu a sua mão. E que, além de gerenciar a pessoa que sonhou, naquela época, ela se tornou muito presente através dos conselhos que deu a pessoa que sonhou. Suas conversas e orientações para uma vida profissional. E, às vezes, a vida pessoal da pessoa que sonhou. Porém, para algumas pessoas, sonhar com seu ex-chefe não é nada bom. A pessoa deve estar lembrando de alguém que, na verdade, ela deveria esquecer. Pois pode ter sido muito rude enquanto era chefe. Pois pode ter sido essa uma relação não muito agradável enquanto ele era chefe da pessoa que sonhou. Todavia, se sonha com o ex-chefe, logo, logo irá ficar esquecido. Quer seja um sonho bom ou um sonho ruim, continue a sua jornada de vida. Continue com o seu bom trabalho. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.